Olá caros alunos da primeira série, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. É uma alegria imensa ter vocês aqui novamente na nossa aula, ok? Vamos dar continuidade ao conteúdo que nós começamos a ver na aula passada. Nós tivemos uma breve introdução do que se trata a Geografia, a origem do estudo da Geografia, a origem da Geografia como um todo, como que ela começou, como que ela surgiu. Além disso, nós chegamos a ver também alguns conceitos que nós chamamos de categorias geográficas, como por exemplo, o espaço, o lugar, o território, a região e a paisagem. Nós chegamos a ver como que se aplica cada um desses conceitos, como que nós podemos identificar, beleza? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais a questão do nosso planeta em si, como que nós podemos compreender o nosso planeta e o universo que nós vivemos. Nós vamos estudar como que o ser humano, ele saiu da vontade de querer estudar o universo até a fase dele estar cada dia conhecendo e explorando cada vez mais o universo, o sistema solar, a região que ele vive, ok? Então, pegue aí seu caderno, pegue aí seu livro e vamos acompanhar mais uma aula da disciplina de Geografia. Bom, gente, bom dia a todos. Vamos, então, dar continuidade à nossa aula de introdução ao estudo da Geografia, sobre compreender como que funciona a ciência geográfica, né? Já vimos na aula anterior alguns conteúdos iniciais e, nesse, nós vamos dar um reforço, vamos dizer assim, geral, no sentido de colocar mais exemplos para que possamos compreender de forma mais precisa como que a Geografia vai ser parte presente, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, ok? Só uma breve recapitulação do que nós vimos anteriormente, que foi, basicamente, a origem, do que se trata a Geografia, quando que ela surgiu, quais os principais estudos na área da Geografia, vamos dizer assim, como que a Geografia pode ser vista, ela pode ser percebida nos dias de hoje, e também, em relação às principais categorias geográficas, nós observamos, né, as cinco principais características, as cinco principais categorias de estudo da Geografia, que seriam elas, o lugar, o espaço, a paisagem, a região e o território, ok? Dito isso, nós vamos ver como que essas categorias geográficas, elas são presentes em todo o estudo da ciência geográfica. A princípio, vamos observar como que o ser humano, ele vai expandindo, não apenas o seu espaço físico, o seu espaço terrestre, vamos dizer assim, mas também em relação a outras áreas do conhecimento, né, nós vamos ver a expansão do estudo de como compreender o planeta em que vivemos, e como compreender além do nosso planeta, compreensão, por exemplo, aliada, vamos dizer assim, a questão da tecnologia, nós vamos saber de modo mais preciso sobre o universo em que vivemos, né, sobre como que se caracteriza, como que se forma teorias sobre a formação do universo, teorias sobre a formação do nosso próprio planeta. Algumas delas acabam sendo, vamos dizer assim, confirmadas após avanços científicos, avanços tecnológicos, vão acabar se confirmando, né, que essas teorias de fato eram corretas. Outras ainda estão sendo debatidas, sendo estudadas, para ver se de fato elas chegam, né, a uma confirmação ou não, se não passam de teorias mesmo, ok? Vamos acompanhando aqui, em relação à questão da Terra no universo, né, como que nós podemos estudar essa relação do planeta Terra inserido nessa questão do universo, do espaço, né, não apenas o espaço terrestre, mas o espaço além, vamos dizer, da Terra, né. Sempre foi uma curiosidade do ser humano conhecer o universo em que ele vive, saber, tentar, ao menos imaginar, que existiam outras, é, outros corpos celestes, né, além do planeta em que ele vive, né. Sempre, desde os tempos antigos, desde os tempos mais remotos, vamos dizer assim, havia essa curiosidade, né, por exemplo, quando os povos antigos, vamos dizer assim, eles estudavam a astrologia, a astronomia, essas coisas, eles já usavam, já tinham como base o ordenamento das estrelas no espaço. E assim, desde os tempos antigos, havia essa curiosidade, vamos dizer. E, além da verdade, o desenvolvimento da civilização humana sempre teve como base a curiosidade. Conhecer ou tentar conhecer além do que já se sabia, e, à medida que ia se conhecendo mais coisas, mais curiosidades iriam aparecendo. Em relação ao conhecimento da Terra, do planeta Terra, em relação ao universo que nós conhecemos, essa premissa, vamos dizer assim, ela é muito importante, porque, à medida que você vai descobrindo, vai explorando novos segredos do universo, mais segredos ainda vão aparecendo. E, ou seja, a curiosidade vai apenas aumentando e aumentando. E vamos dizer que, nos dias de hoje, essa exploração, vamos dizer assim, espacial, ela ganhou um aliado muito importante, que foi o desenvolvimento tecnológico. Se nós formos observar, há 500, 600 anos atrás, haviam apenas deduções e alguns instrumentos um tanto quanto que rudimentares para se estudar o universo. E, ainda assim, conseguimos grandes avanços nesse estudo, nesse campo de pesquisa. Hoje, com a tecnologia nos auxiliando de todas as formas possíveis, vamos dizer assim, algumas daquelas teorias que foram levantadas há 500 anos atrás, 600 anos atrás, elas passam a ter mais credibilidade, porque há condições, existem condições hoje, para se comprovar, por exemplo, a questão da órbita dos planetas. Qual que é o planeta que orbita em relação a outro, que gira em torno de outro. Hoje, a tecnologia vai auxiliar, vamos dizer, nessa questão. O que antes era um debate gigantesco, hoje nós vamos ter um pouco mais de clareza. E, assim que a gente vai descobrindo, com clareza, algumas respostas, algumas soluções, nós vamos observar que, desde o início, de quando se teve essa curiosidade de descobrimento de planetas, de descobrimento de novos corpos celestes, houve a curiosidade sobre a questão da órbita desses planetas, em especial, vamos dizer assim, em relação à órbita do nosso planeta Terra. Muitos acreditavam que a Terra era o centro do Universo, que os outros planetas, que o Sol, girava em torno do nosso planeta. E, através desse debate, dessa curiosidade, vamos dizer assim, foram surgindo métodos, vamos dizer, modelos de estudo dos planetas, modelos orbitais, que nós vamos ver mais adiante, que serão dois famosos. E, vai ser, vão ser, os modelos geocentristas e heliocentristas. O modelo geocentrista, ele vai ter um pouco anterior, vamos dizer, mais atrás do modelo heliocentrista. Ok? O modelo geocêntrico, ou geocentrismo, vamos dizer assim, ele surge, o principal cientista que vai defender esse modelo, é Ptolomeu, um cientista que vivia, cientista de origem grega, que viveu no século II, depois de Cristo. Ele falava que o planeta Terra era o centro do Universo, e os outros orbitavam ao redor dele. Como vocês podem ver aqui, nessa ilustração, como que, em tese, deveria funcionar, vamos dizer assim, o modelo geocentrista, o modelo história. Nós adentramos na Idade Média, e a Idade Média, como já vimos, vocês já viram anteriormente, em outros períodos, estudando história, geografia, mesmo assim, vocês observaram que, na época da Idade Média, a Igreja exercia uma influência significativa. E tudo o que a Igreja dizia tinha um peso enorme, porque tinha a questão da religião. Era como se as verdades que a Igreja dizia eram verdades absolutas, sem a mínima chance, vamos dizer assim, de questionamento. Uma dessas teorias que eram adotadas pela Igreja era a teoria do geocentrismo. Era a teoria do geocentrismo que pregava a ideia do modelo geocêntrico de Ptolomeu, onde a Terra era o centro e o Sol e os outros planetas orbitavam ao redor do planeta Terra. E assim, alguns séculos depois, mais especialmente a partir do século XIV, do século XV, isso também vocês já devem ter visto, nas disciplinas de História e até mesmo na Geografia, nós vamos ter um episódio que vai ficar conhecido como o Renascimento, o Renascimento da Ciência. E com essa postura de levantar novas teses, novos questionamentos, vai surgir a questão, o levantamento do modelo heliocêntrico. Um dos primeiros cientistas, vamos dizer assim, a levantar essa abordagem vai ser o cientista polonês Nicolau Copérnico, que ele vai criar um modelo de órbita do sistema solar, até então conhecido, onde o Sol se consolidava como o centro do universo, o centro do sistema, vamos dizer assim. E os demais planetas acabavam orbitando, girando ao redor dele. Óbvio que isso, logo de cara, não teve muita aceitação, pelo fato de ir contra alguns preceitos e algumas verdades que a Igreja Católica, ela enfatizava. Ou seja, o Nicolau Copérnico, ele sofreu algumas perseguições, ele sofreu algumas penalizações. Só que ainda assim, no mesmo período dele, alguns eventos, como por exemplo, alguns cientistas, como por exemplo, o Galileu Galilei, vão dizer, não, de fato, o modelo heliocêntrico, ele é um modelo válido. De fato, a Terra, ela não é o centro do universo. O Sol é quem vai ocupar esse papel. E hoje, tempos depois, graças à tecnologia, vamos dizer, que é possível confirmar que o modelo heliocêntrico é um modelo mais válido. Nós observamos aí, depois de muitos estudos, depois de muitas pesquisas relacionadas à densidade dos planetas, ao campo eletromagnético dos planetas, nós vamos observar que o Sol, que é uma estrela, ele vai possuir um campo magnético e uma densidade suficientemente capaz de fazer atrair os outros planetas para sua órbita e a ponto deles fazerem seu movimento ao redor do Sol. No caso, o nosso planeta, o planeta Terra, ao realizar isso, ele está realizando o movimento de translação. Ele vai girar em torno do Sol e esse movimento vai ser responsável pelas estações do ano e vai ser responsável pelo ano solar que nós conhecemos, que nós utilizamos, que é o ano de 365 ou 366 dias. esse foi o primeiro debate em relação ao universo e como a Terra se insere nesse cenário, foi o primeiro debate importante, o primeiro debate de ideias, de manifestação, vamos dizer assim, de ideias, muito importante, porque assim nós já começamos a ter um pontapé inicial para conhecer o planeta em que vivemos, o universo em que moramos, conhecer outros planetas, outros satélites, outros corpos luminosos presentes no universo e compreender como que ele se dinamiza ao redor disso. Essa foi a primeira grande discussão nesse sentido. Nós vamos ter muitas outras e nós vamos ver também alguns fatores que vão ser importantes para que a tecnologia ela fosse responsável por consolidar ainda mais a exploração do espaço e as atividades espaciais como um todo. Nós vamos ver já lá no século XX, com o surgimento da Guerra Fria, nós vamos observar que alguns países, em especial Estados Unidos e União Soviética, por ser um dos fatores determinantes da Guerra Fria, que é a questão da competição, eles vão se lançar numa verdadeira corrida espacial, que era a conquista do universo, a conquista do espaço aonde eles viviam no menor tempo possível. Ou seja, muito investimento em tecnologia foi realizado tanto pelos soviéticos quanto pelos americanos no sentido de cada vez mais explorar o universo em que o planeta está se inserido. E aí nós vamos ver algumas características básicas desse período. Nós vamos ver que a Guerra Fria, a corrida espacial, basicamente, ela vai começar a partir da década de 50. A partir da década de 50, se inicia a corrida espacial, sendo um dos fatores que vão integrar a Guerra Fria e vão ser articulados alguns marcos, algumas metas em relação a essa corrida espacial. Por exemplo, qual seria o país que iria fazer ou lançar o primeiro foguete no espaço, lançar o primeiro satélite no espaço, lançar o primeiro ser vivo no espaço e o principal, vamos dizer, a principal disputa até então que era se seria possível algum momento dessa corrida espacial, o homem chegar a pisar na lua. Sempre houve essa disputa para ver quem conseguiria ter um feito mais relevante nesse sentido. Nós vamos ver ao longo da história, por exemplo, eventos marcantes como o envio dos primeiros seres vivos pela União Soviética, o primeiro homem a orbitar ao redor do espaço que foi Yuri Gagarin, nós vamos ver o primeiro ser vivo que foi lançado pelos soviéticos que foi a cachorrinha Laika, nós vamos ver também em relação ao primeiro satélite lançado no espaço que foi Sputnik, o satélite lançado pelos soviéticos na época, mas vai caber aos americanos o ponto mais importante, vamos dizer assim, da correia espacial que era a possibilidade de um homem chegar à lua. Havia essa possibilidade e eles investiram maciçamente vamos dizer assim para que isso acontecesse e isso acabou acontecendo nos anos 60 quando astronautas americanos principalmente o Neil Armstrong eles vão chegar a pisar na superfície lunar foi um feito significativo para a corrida espacial e aí o que vai todos esses fatores todos esses acontecimentos vão impactar na nossa sociedade o que a corrida espacial vai acabar impactando com os avanços tecnológicos algumas coisas se tornaram mais acessíveis à população em geral por exemplo o uso da internet foi um evento que surgiu durante a corrida espacial espacial a questão de vários outros fatores por exemplo a questão do uso da internet o uso de celulares entre outras coisas ok todos esses avanços tecnológicos na comunicação avanços tecnológicos em até mesmo alimentação vestuário essas outras coisas vão ter uma importância significativa uma contribuição significativa vamos dizer assim da corrida espacial do período da guerra fria que foi a corrida espacial ok hoje vamos dizer como vocês já devem saber hoje nós não temos mais essa questão da bipolaridade da guerra fria hoje a questão do desenvolvimento de exploração espacial ela é compartilhada entre vários países não apenas liderada por dois vamos dizer assim disputada apenas por dois hoje boa parte dos países que tem condição de investimento em indústria aeroespacial eles investem tranquilamente por exemplo aqui nós temos uma imagem com alguns dos investimentos já realizados com destaque para a estação espacial internacional que hoje vamos dizer ela vai abrigar pesquisas e análises espaciais num conjunto vamos dizer assim de vários países temos aí um investimento ela teve uma atividade iniciou suas atividades de forma permanente vamos dizer assim nos anos 2000 num investimento aproximado de 100 bilhões de dólares até antes de 2000 ela já existia vamos dizer mas não era de caráter permanente era de um caráter do tanto quanto transitório os cosmonautas os astronautas chegavam na região e não se demoravam muito hoje não e aí nós vamos ver já saindo um pouco dessa dessa parte da questão da compreensão do universo porque antes de mais nada o ser humano para tentar compreender as estrelas que ele observava antigamente o fluxo dos rios dos oceanos essas coisas ele queria compreender o planeta que ele vive e um dessas pessoas desses grandes cientistas vamos dizer assim que tinha essa curiosidade foi Erastóteres Erastóteres que foi esse cidadão foi chefe da biblioteca de Alexandria era um cientista multitalentoso atuava em várias frentes se vocês observarem quem possui o livro ou a nossa pochila que vai ser entregue para quem não possui a partir da página 14 vamos dizer assim página 12 13 14 vai falar um pouco dessa questão do espaço da compreensão do nosso planeta e o Erastóteres ele vai ser um cidadão a história dele é basicamente o Erastóteres ele era um líder matemático filósofo ele era chefe de um dos compartimentos da biblioteca de Alexandria famosa biblioteca de Alexandria e aí determinado dia ele percebeu em 205 que na região onde ele estava em Alexandria ele colocou uma vara de madeira em posição e ele percebeu que a sombra projetada naquela vara na região de Alexandria ela fazia um ângulo incidia um ângulo de 7,2 graus só que depois ele foi informado ele teve uma informação de uma outra região do Egito que era a cidade de Siena que naquele mesmo horário não havia sombra alguma na região naquele mesmo horário o sol apino isso por volta de um meio dia por aí a sombra não havia sombra alguma ali não havia sombra projetada vamos dizer e ele sendo um cientista matemático ele começou a fazer seus cálculos e ele usou a regra de 3 básica vamos dizer assim ele percebeu que de Siena para a cidade de Alexandria havia uma distância de 800 km e nessa distância de 800 km havia uma inclinação de 7,2 graus então ele teve um plano uma ideia usada se nessa distância eu vou ter tanta inclinação como que eu por que não calcular a circunferência total do planeta ou seja ele sabia que poderia ser um giro de 360 graus seria um giro de 360 graus e ele foi a calcular o cálculo que ele resultou gerou aproximadamente 40 mil km essa seria vamos dizer assim a circunferência do planeta Terra nesse cálculo que ele vai estipular ele vai chegar à conclusão para ele que a circunferência total da Terra era em torno de 40 mil km e assim gente isso foi em 205 a.C não havia uma tecnologia avançada de medição de aferição como nós temos hoje e ele naquele período vamos dizer que ele errou por pouquíssimos quilômetros porque se nós hoje com todas as pesquisas com todas as tecnologias existentes nós sabemos que a Terra ela tem 40.075 km ou seja o Eratóstenes ele errou 75 km na circunferência do planeta e ele nesse período ele já começou a abrir um debate para o lado de que não a Terra ela não é plana se ela fosse plana não teria vamos dizer assim essas inclinações em regiões distintas a Terra ela é ela é esférica vamos dizer assim ela é redonda vamos dizer assim e assim esse experimento do Eratóstenes foi de uma importância tremenda para o estudo e para o conhecimento do nosso próprio planeta para o desenvolvimento vamos dizer assim da ciência geográfica da cartografia até para se conhecer o planeta que nós vivemos e para vocês verem como que voltando àquela ideia que nós tínhamos anteriormente como que a curiosidade o interesse do ser humano em compreender o lugar que ele vive em compreender o planeta que ele vive nos levou a grandes avanços a grandes descobertas uma pessoa que estava lá era chefe da biblioteca de Alexandria e ele conseguiu vendo apenas observando as projeções as projeções de sombra em uma vareta vamos dizer assim ele começou a fazer um cálculo que foi revolucionário para o estudo do nosso planeta só para vocês terem essa ideia e aí voltando para aquela questão do início vamos dizer assim que era a curiosidade de se descobrir a própria origem e a geografia ela vai auxiliar nesse quesito nesse fator de como que nós vamos compreender a origem do nosso planeta a origem do universo que nós conhecemos né tudo isso vai ser investigação vai ser alvo da curiosidade vamos dizer assim da ciência geográfica ok os sistemas em que nós habitamos como que se deu o processo de formação da superfície terrestre vamos dizer assim que nós vivemos entre outras coisas existem muitas ainda teorias que foram formuladas algumas delas formuladas até anteriormente há séculos atrás que ainda não tem uma resposta concreta né a formação por exemplo de estrelas a formação de vários corpos celestes gigantejos como que se deu aos poucos nós estamos descobrindo e aí nós vamos abrir um parêntese para o papel da tecnologia né o papel dos avanços tecnológicos nesse sentido de querer compreender cada vez mais o mundo que vivemos e o universo em que vivemos né vocês devem perceber que a grande curiosidade da ciência hoje quando a gente trata da questão espacial de exploração espacial é se existe alguma forma de vida ou condições para que as formas de vida que nós conhecemos possam existir em outro planeta vamos dizer assim né hoje nós temos a curiosidade gigantesca de conhecer cada vez mais as estruturas de Marte que é o planeta mais próximo que temos né se existiu em algum momento possibilidade de haver forma de vida ali naquela região se as condições do planeta favoreciam né o surgimento de formas de vida e também na outra temática que é se existe no universo que nós conhecemos algum como eles chamam exoplaneta que aparenta as características ideais que temos aqui as características que são presentes no planeta Terra né seja de temperatura seja de disponibilidade de recursos que vão auxiliar vamos dizer assim nesse sentido para que é nesse sentido para que num futuro não tão distante vamos dizer assim que nós se vocês observarem a tecnologia a cada momento ela se reinventa ela se aprimora né a cada ano nós temos descobertas significativas e avanços significativos no campo tecnológico e não seria nenhuma novidade nenhum espanto gente vamos dizer assim se num futuro não tão distante já se houver a possibilidade de colonização vamos dizer assim é um dos dos desejos que atiçam a curiosidade dos cientistas né seria possível o ser humano colonizar outro planeta colonizar uma região habitar uma região que tenha características semelhantes as características que nós temos né esses são os mistérios envolvendo o universo que nós vamos ao longo do tempo nós vamos observando que intrigam a cabeça de cientistas estudiosos e até mesmo de pessoas comuns né será que nós somos sozinhos aqui no universo essa pergunta ecoa há décadas né não se tem uma resposta concreta se busca uma resposta para isso né e assim basicamente em relação ao planeta terra ao planeta que nós vivemos basicamente essas são as informações iniciais que nós vamos repassar para vocês né conhecer o universo que nós vivemos o nosso endereço vamos dizer assim né nós observamos aqui na figura anterior quando nós observamos aqui o sistema heliocentrista né nós temos aí a questão do sistema solar o sistema que nós habitamos né o sistema solar com o sol e com os planetas que aqui existem ok mas o sistema solar vai ser parte de um outro agrupamento de inúmeros corpos celestes presentes que vai ser a Via Láctea né e a Via Láctea ela vai ser parte integrante desse universo que vai ser repleto de bilhões e bilhões de galáxias com bilhões e bilhões de outros planetas estrelas e outros corpos celestes né e o fato de você conhecer e entender que existem bilhões e bilhões de outros planetas vários outros universos pra você compreender e isso acaba deixando vamos dizer assim as pessoas que tem essa que tem esse intuito de estudar o universo que vivemos é um prato cheio pra curiosidade dessas pessoas então não será nenhum espanto se nos próximos anos nós acabarmos descobrindo outras informações outras novidades que vão mudar significativamente a nossa vida ok então gente em relação a essa parte inicial de conhecer nosso planeta de conhecer o planeta em que vivemos e o universo em que vivemos basicamente essas são as informações essenciais que vocês precisam compreender ok é a curiosidade sempre foi o nosso guia mostrando que algumas coisas nem sempre eram como pareciam e que existem muitas coisas ainda pra se descobrir ok na próxima aula nós já vamos dar o foco principal vamos dizer assim pro nosso próprio planeta né estudar os movimentos de rotação os movimentos do planeta terra e como que esses movimentos vão influenciar no nosso cotidiano ok qualquer dúvida que vocês venham a ter em relação a esse vídeo em relação às atividades que vamos passar pra vocês vocês fiquem à vontade pra chamar e eu vou ajudar vocês a tirar a esclarecer qualquer dúvida que venha a existir tudo bem desde já quero agradecer a todos por estarem assistindo que vocês possam ter um excelente dia uma excelente aula né e nos vemos na próxima aula ok um forte abraço a todos